Cheio de carisma, o atacante inglês, naturalizado, turco, casinho, foi apresentado oficialmente nessa quinta-feira. Feliz da vida, ele usou o português e até às vezes o inglês para falar da nova fase da carreira e também da paixão pelo timão. Veja na reportagem do Osmar Garrafa. O primeiro reforço do Corinthians apresentado nessa temporada chegou cercado pela família. E apesar da dificuldade com a língua, tesouras de amor ao timão. O Corinthians é o melhor clube do Américas. É o Brasil. Aqui é uma coisa diferente, não pode explicar. Eu chego aqui só dois dias. Tem cinquenta pessoas que trabalham aqui. Tem cinco pessoas que ficam preparadas. Tudo mais grande. Eu tenho paixão, eu tenho coração. Eu tenho tudo para jogar aqui. Eu morrei para o meu time. Eu morrei para essa camisa. Jogar no Corinthians era um sonho, que agora se torna realidade na carreira de Cazinho. Eu nasci em Londres, né? Eu nasci em uma ruim cidade para Londres. Para vir aqui e jogar com o Corinthians... Nenhuma pessoa pode sonhar com essa história. Não pode. É incrível. Para mim, agora, muito importante, eu... Durante a coletiva, Cazinho fez questão de demonstrar que toda a família é realmente corintiana. Ele é louco corintiana, porque a família é corintiana. Antes, ele não sabe de outro time. Olha a camisa. Um dia, minha esposa vai a uma loja, tem muitas camisas. Fala com ele. Qual camisa você quer? Ele, direto, vem pegar essa camisa. Não tirou. Dois dias ele usa essa camisa, né? O inglês naturalizado turco fez questão de dizer também que ele tem a... Além de Cazinho, o Corinthians deve apresentar mais reforços para esta temporada. Já estão certos com o clube? Os volantes, Felipe Bastos, que passou pelo Vasco da Gama, e Gabriel, que estava no Palmeiras. E a notícia mais importante desta quinta-feira é que a diretoria corintiana confirmou. Jadson está rescindindo seu contrato na China e pode reforçar o Corinthians ainda nesta temporada. Do CT Doutor Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Mas apesar da confirmação da diretoria corintiana para o Garrafa, o Jadson escreveu na rede social, no Twitter, para ser mais preciso, de que ele tem vínculo com o time chinês e que os direitos federativos dele estão presos ao time chinês. Então isso jogou um certo balde de água fria nesse otimismo corintiano quanto à volta do Jadson. Cazinho está aí mostrando que ele está com vontade de jogar no Corinthians. Agora, porque imaginando de onde veio esse sonho, quem nasce em Londres, eu acho que imagina jogando... Tudo que nasce em Londres. É, Chelsea, Arsenal, acho que é isso que passa na cabeça, Manchester United, Liverpool. E de repente falar que o sonho dele era o Corinthians, foi surpreendente. Não estou questionando a sinceridade do Cazinho, mas que a surpreendente é, mestre, ou não? Sem dúvida, faz parte do grande marketing do futebol. Ele é esperto, ele sabe que o Corinthians é muito mais apassional do que a maioria dos outros torcedores. E essa coisa da camisa, pele, não sei o que estava lá. O Flávio Andal tem que ter soprado o movimento dele, né? E aí, pode ser mesmo que ele seja um jogador, ele é um jogador, aliás, de muita dedicação. Não sei se tem técnicas suficiente, mas... E outra coisa, Drogba, surgiu hoje a informação que Drogba aos 38 anos estaria nos planos do Corinthians, que o Corinthians teria um traçado, um plano de marketing, parceiros, para contratar o Drogba. Aí surgiram informações divergentes, que um site, vamos dar os nomes aos dois, né? O Al disse que estava tudo certo, o Corinthians ia encaminhar a proposta. O Globo compondeu uma outra informação, dizendo que não havia interesse da comissão técnica em ter o jogador. Mas o Flávio Prado nos ligou hoje, disse que tem uma fonte segura, de que realmente já está acertado com o Drogba e ele vem para ganhar menos do que muito jogador que está no atual evento do Corinthians. Ele topou, aos 38 anos, vestir a camisa corintiana, ele que está sem jogar. Tá porra!